Olá gente, mais outra receita. Eu em 2017, se eu não estiver equivocado, acho que foi no dia 17 de abril ou março, eu fiz uma pasta com suco de limão, aí me pediram semana para eu fazer um sabão, então eu vou fazer, só que o meu sabão IP verde, eu só tenho um, aí eu vou fazer com azul, tá? E vou colocar o de limão, porque me pediram para eu fazer verde, mas eu não tenho verde, então eu já ralei aqui duas barras do IP azul, aqui eu tenho dois litros de água que eu vou colocar, nós vamos mexer aqui, se não souber, nós vamos elevar o fogo, tá bom? Ó, como ele é glicerinado, né, ele dissolve rápido, então por isso que eu perdi a água, aqui é muito ativo, tem um novo perfume, tá? E é glicerinado, e tem um alto poder de limpeza, então ela falou, eu não posso, não gosto de usar soda, e queria, eu vi, inclusive ela disse que viu a pasta, eu fiz a pasta, mas a pasta eu, se eu não estiver equivocada, eu fiz com sabão, é, eu acho que não fiz nem com IP, eu fiz com outro sabão também glicerinado, ou branco, ou alguma coisa assim, porque para puxar na memória, eu só sei que eu fiz em 2017, mas eu vou colocar o link, aí vocês vão poder ver que eu fiz realmente esse sabão, tá? Com suco de limão, vou colocar, ó, suco de limão, tá, gente? Não vou mostrar mais, porque não há necessidade, mas o suquinho de limão já tá quase, totalmente derretido, então eu vou continuar aqui, tá? Se for preciso levar o fogo, eu vou informar vocês, pode deixar, tá? A forminha já tá aqui untada, tomara que caiba nela, né? Se não couber, a gente coloca em outra. E ela falou, ah, eu quero, é, fazer outras barras, eu quero aumentar, eu tô precisando economizar, eu tô precisando, e também aqui, quando eu fiz, eu faço aqui, né, gente, sabe? As pessoas gostaram, eu já até falei com vocês, que as outras barras que não tem cor, estão ficando lá no canto, porque o pessoal só chega aqui, não tem aquela barra colorida, não, gostei daquela barra colorida, minha mãe é uma delas, e gosta muito, pra tá lavando a roupinha do meu pai, sem soda, como ela é diabética, também é igual a mim, então é melhor pra não ferir a mão dela, tá? Então eu vou continuar mexendo aqui, gente, e assim que tiver derretido, a gente volta pra poder estar terminando a receita, tá? Então até lá! Bom, gente, eu tive que levar o fogo, mesmo assim tá um pouquinho, ainda tem assim, umas películazinhas assim, podemos dizer assim, bem, bem de leve, tá? Então aqui agora, nós vamos colocar o suco de limão, ai, o ventilador tá ligado, esqueci de desligar. E essa é bom que... esteja quente aqui, pode até desligar ali, vai ficar um calor, né? Deixa eu só botar virado pra cima de mim, Sim, tem que ficar melhor, né? Tá aí, vai ficar... Só arruma a minha cabeça, aí... Aqui o suco de limão, tem dois litros d'água aqui, com duas barras de pê azul, tá? E eu vou repetir a receita pra vocês do... Da minha receita que eu fiz de sabão em pasta ou sabão pastoso, né? E agora nós vamos colocar as duas colheres de sopa de sal, tá? Mexendo, porque vai engrossar. Eu tenho medo, gente, sabe o quê? Sempre tive medo de sal, de... desandar. Não sei. Não sei por quê, mas tá ótimo. com um azulzinho gostoso. Mas sabe o que eu tô com vontade de colocar aqui por aqui, gente? Não pode ficar muito tempo parado, não, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, mas eu vou rapidinho, gente, rapidinho, 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 tem que dar certo. Deus abençoe que não dê errado agora. Azul, azul, pensamento, gente. Azul, prum. Não quero em pensar. Eu coloquei. Azul, 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 ainda ficou perdi, graças a Deus. Não vou colocar muito, não, que a moça lá falou que se eu botasse muito podia fazer o efeito contrário. Ao invés de engrossar. A moça lá falou que ia colocar nessa forma aqui, mas aí minha filha me fez um pedido, não coloca naquela outra forminha pra mim. eu ver como é que vai ficar. Aí eu vou colocar na outra forminha pra ver como é que vai ficar. vamos tentar? Se não couber tudo. Aí a gente coloca, né? Vamos aqui. Melhor que eu vou dar esse aqui, né? Que esse aqui tá meio mais pra lado e pra cá. Vou botar de lado. Vou botar de lado. De lado, André. De lado. De lado. Duzentos. Isso. Estou prendendo, gente. Estou prendendo. Estou prendendo. Estou prendendo. De lado, de lado, de lado, de lado. De lado. Duzentos. Uh, legal. Aqui eu sempre vim convidados. Têm convidados pra caramba aqui. Duzentos. Tem que ser rápida. se não meu gelo, me deu um susto agora eu acho que até vocês deram pra perceber aí pronto eu acho que eu não vou ter a patinha pra colocar tudo isso eu até tenho o negócio é que eu não peguei pra colocar aqui quero fazer barrinha de 200 vamos fazer umas duas de 250 gente deixa eu ver essa aqui tá com óleo dividir o óleo dessa com essa a gente dá um jeitinho aqui, vamos encher isso aqui isso vão ficar barrinhas bonitinhas gente de dois sabões, olha como é que a gente tá conseguindo né agora deixa eu ver o que é isso aqui que tá aqui dentro e eu vou arrumar mais uns potinhos pra colocar eu até tenho de margarina ali tenho outros pra terminar de colocar gente tá mas aí então até aqui nós conseguimos e com o azul no sabão legal olha quantas barrinhas e uma aqui eu coloquei aqui tem 250 duas né então aqui ó só aqui meio quilo de sabão um, dois, três, quatro, cinco seis, sete um quilo e quatrocentos e olha as duas barras gente e eu vou encher mais tá então vamos esperar até o resultado então tá eu vou encher vou terminar de encher depois vocês vão ver como é que ficou tá bom beijão olá gente boa noite vamos ver como é que está aqui a situação do nosso sabão né da nossa multiplicação na verdade eu já fiz eu até falei que fiz uma pasta e lembrei também até tenho guardado aqui tá até amarelado até tirei aqui ó uma dessas olha como é que ela fica depois ó tá vendo como é que fica tava guardado eu guardo as minhas pecinhas é assim que ela vai ficar de início fica molezinha mas a gente tem que ter paciência assim como as outras que estão enroladas que eu fiz esses dias aqui ó vai ficar assim e a gente guarda e vai usando esse sabão vai ficar desse jeito no rio tá muito quente gente ligaram o maçarico esqueceram ele ligado não querem desligar de jeito nenhum então eu ainda tô aprendendo aqui então esse aqui é o sabão eu coloquei eu coloquei duas barras de IP azul disserinado com suco de limão e também coloquei duas colheres de sal eu tenho uma pasta com ele que eu fiz em 2017 tá e me pediram para fazer um sabão uma multiplicação então eu resolvi fazer essa receita tá eu ainda não vocês sabem que eu ainda não aprendi ainda gente muito bem tá lidar com essa vamos dizer assim essa forma né então aqui ó a gente tem que ter todo cuidado porque não tem nenhum dia ó eu vou tá colocando aqui ó olha aqui em cima a espuma a gente vai tirar tudo isso a gente vai limpar tá a gente vai colocar aqui em cima aí eu quero mostrar aqui também a outra a vocês pra vocês entenderem que fica no início assim ó mesmo assim ó podem ver e foi feito em pouca tem poucas horas que foi feito o sabão tá pra que vocês possam ver e ainda ainda pude mostrar a vocês né é uma barrinha que eu tinha ali ainda isso que eu achei legal eu não posso desmanchar eu não aprendi a lidar ainda com isso aqui essa espuminha aqui solta mesmo tá que a espuminha aqui ficou por cima eu poderia ter borrifado álcool vocês quiserem podem borrifar tá ó tá saindo graças a Deus olha que coisa linda deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho bom gente vocês estão vendo direitinho agora só que a minha bateria ficou frata então tá um pouquinho é sem iluminação só um pouquinho só mas dá tempo da gente desenformar todos assim creio eu queria tirar uma foto bonitinha pra vocês gente eu sou tão desengonçada assim é uma coisa tão simples e é gostoso fazer porque as pessoas aqui pelo menos valorizam entendeu então eu faço ainda mais quando eu coloco que é do canal as pessoas elas pedem logo eu quero aquele do canal entendeu eu quero aquele e os vizinhos que já conhecem né então gente como eu disse a vocês a minha bateria tá fraca tô com medo de acabar totalmente e eu desinformar o salão todo então vamos aqui um dois três seis oito dez onze e tem essa aqui ó pequenininha tá que eu nem vou contar então fizemos onze aqui tem cada uma com duzentos gramas então dois quilos e dois quilos dois quilos dois quilos e duzentos né nós fizemos com duas barras dois dois duas colheres de sal e um que suco se você não quiser colocar o que suco você não precisa você não precisa colocar o que suco eu quando não aqui pra fazer com meus clientes quando eu não quero botar o que suco eu boto uma colher de bicarbonato às vezes coloco até de sabão também em pó tá então gente só ficaram faltando essas forminhas aqui ó vou botar aqui pra vocês verem pra eu desenformar tá mostrando a vocês só essas três e aquela que tá lá em cima e como eu tô avisando a minha bateria está fraca tá bom então gente graças a Deus mais uma receita Deus abençoe vocês que vocês possam suportar esse calor e vamos continuar orando lá pelo pessoal de Minas tá não por aqueles que faleceram que aqueles já foram mas por aqueles que ficaram e que precisam encontrar os corpos dos parentes né resolver a vida deles agora né os que foram encontrados e que estão hospitalizados vamos continuar em oração por eles tá bom assim um beijo bem grande e gente espere ele tem que ter o processo de cura como o outro sabão que a gente faz de soda também tá um beijo bem grande ó amo vocês tchau 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 tchau